Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo Empreendedor. O programa de hoje está na cidade de Ourinhos, localizada a 370 quilômetros da capital. Hoje você vai conhecer o famoso empresário Marcelo Rocha. Ele, que com sua ideia inovadora, atrai personalidades famosas e garante o sucesso através de um pequeno pedaço de pizza. E esse é o empresário nato, Marcelo Rocha. É um prazer estar aqui, viu Marcelo? Obrigado, Mari. Marcelo, começa a contar pra gente como é que surgiu o Pizza do Pedaço. Bom, Pizza do Pedaço é o seguinte, pra quem não sabe eu sou farmacêutico de formação, porém, hoje eu sou pizzaiolo de coração, me dediquei muito, me aperfeiçoei, tive muita coisa. E uma pizzada em casa, com os amigos, estava lá servindo todo mundo, chegou o brigadeiro e falou assim, Marcelo, me vê um pedaço de pizza. Eu fui servir, ele falou, não, não vai surjar um prato aí, não, surja prato, pega aí num guardanapo mesmo. Daí deu aquele insight. Falei, puxa, preciso desenvolver uma embalagem pra servir a pizza num pedaço. Surgiu um cara comentando que não era pra surjar, eu falei, legal, todo mundo gosta da casa organizada sem sujeito. Daí surgiu a pizza do pedaço. Mas isso foi depois de 15 anos trabalhando em uma farmácia, né, como farmacêutico. Exatamente. Você já empreendia nessa época? Exatamente. Quando a gente fala assim, eu trabalhava como farmacêutico, mas eu não era empregado da farmácia, eu era o dono da farmácia. Mas em 2010 eu já tinha feito empretec, a minha visão já tinha mudado o ramo de negócio e pus meu plano em ação. Marcelo, a gente sabe que você organiza grandes eventos. Conta pra gente um pouco como é que foi o seu primeiro contato na realização desses eventos. Bom, eu faço festa a partir de 30 pessoas. Esse é o mínimo. Porém, eu não tenho limite de quantidade. Nós já fizemos festa pra 2 mil pessoas e servimos no pedaço. Então, foi um grande desafio. Foi muito difícil, mas pra todo desafio você tem que ter um grande planejamento. O Sebrae sempre esteve do meu lado. Fiz várias consultorias. Planilha fiz de monte. Fiz vários cálculos. Até chegar nesse meu plano de negócio. Quando eu fui fazer esse evento pra 2 mil pessoas, eu tava totalmente respaldado pelo Sebrae. E graças a Deus foi um sucesso. Tanto sucesso que a Sabrina Sato conheceu o seu negócio e se interessou. Conta pra gente como é que foi fazer esse contato. Bom, na realidade, o pessoal fala assim, ah, você já fez festa pra Sabrina Sato? Fiz duas festas pra Sabrina Sato. Então, na realidade, eu fiz um evento numa propriedade particular que foi pra família dela inteira. Foi uma reunião de família que é Sato e Raul. E a segunda festa que nós fizemos foi no Dage Marina Resort em Ribeirão Claro. Resort incrível que tem lá, com toda a estrutura que tem lá. E fizemos esse evento lá e foi um sucesso. Mas pra chegar aí, como é que você fez? Qual foi o seu segredo, o diferencial do seu negócio? Bom, o diferencial do meu negócio são os grandes parceiros que eu tenho. Hoje, tem o segredo da minha massa? Tem. Fina, crocante? Tem. Qual o catupiry que eu uso? O catupiry original. Então, seus produtos são de qualidade? E o pessoal fala assim, Marcelo, mas você adequou os seus patrocinadores com o seu produto? Não. Eu fui atrás dos parceiros que eu queria. Você acha que a disposição também é um diferencial pra ser um empreendedor de sucesso? Sim. Todo mundo vai em feira e fala o seguinte, você vai numa feira pra quê? Feira, quando eu falo, feira de empreendedorismo, feira de negócio. Você vai na feira pra quê? Exposição de uma imagem, quem não é visto, não é lembrado, e você conseguir mostrar a sua marca em algum lugar. Eu, além de tudo isso, o que eu imagino? Eu já vou lá pensando, qual vai ser o parceiro que eu vou fechar o negócio hoje? Quais são as ferramentas que você usa na sua empresa? Bom, eu trabalho muito com marketing digital. Tem uma empresa que cuida pra mim do marketing digital. A gente foca muito nisso daí. Eu tô lançando um novo produto que é o primeiro congresso nacional de eventos de pizza. Por quê? O pessoal fala assim, ah, é fácil fazer evento? A pizza, não basta você saber fazer uma boa pizza. Tem gente que a gente fala assim, vai lá no Sebrae, tira uma dúvida, vai lá, faz um curso. Ah, pra quê? Eu vou montar uma pizzaria, eu já sei fazer pizza. De que forma você aplica o que você aprendeu no Sebrae no seu negócio? Exatamente. Bom, são várias ferramentas que eu aprendi no Sebrae. Cada uma eu coloco de uma maneira. Mas assim, até mesmo, como eu vou atrás do meu cliente, como eu vou atrás dos meus fornecedores, como eu vou escolher os meus produtos, qual o meu plano de negócio, como eu vou executar. Todas essas foram ferramentas que no longo do tempo o Sebrae me deu e que eu aplico. Se você não for atrás do Sebrae e tiver tudo isso formatado, o seu negócio não vai adiante. Foi o que estava acontecendo comigo. O Sebrae decolou o meu negócio. Conversando com você, eu percebo que as suas ideias, elas não param. Com isso, como é que você vê o seu negócio daqui a uns 10 anos? Bom, a gente está com vários projetos. Essa casa aqui, nova, esse é o último evento que nós vamos fazer nela. Hoje, o que eu espero daqui para frente, pensando a longo prazo? Vou investir no ramo de franquia do meu negócio, vou dar consultoria, quero montar uma pizzaria na Europa. Através dos meus irmãos, eu estou tentando conseguir como levar esse forno para Portugal, expandir o negócio do meu patrocinador e ir lá também alavancar mais os meus negócios. Então é isso que eu tenho a princípio. Franquia, ir para a Europa, bar temático. E aí vai surgir várias coisas. Mas assim, em 2010 eu fiz o Empretec. Empretec abriu minha mente, mudou minha visão do meu negócio. E hoje eu estou nesse negócio não vendo só como pizzaiolo. A minha visão no lugar, eu dou tranquilidade para o cliente quando me contrata para ele ter a satisfação total. Eu quero chegar no evento e realizar um show. Então é isso daí que a pizza do pedaço quer proporcionar. Marcelo, e eu percebo que em nenhum momento você parou. Você está sempre buscando se profissionalizar e se especializar para atender ainda melhor os seus clientes. De que forma o Sebrae te ajuda nisso? Você ainda participa de palestras e cursos do Sebrae? Bom, então, essa pergunta é muito boa, Mário. Porque as pessoas sempre falam assim, eu até costumo falar assim, você é o professor de Deus, você já sabe tudo. Bom, ninguém sabe tudo. Eu acho que tempo de casa não é cargo, não é nada. Mas o que eu faço? Lá no Sebrae, eu sou do Sebrae de Ourinhos, né? E no Sebrae de Ourinhos, todo mundo eu sou figurinha carimada. Eles falam assim, lá vem o cara da pizza, qual é a próxima ideia dele? Toda semana eu vou lá. Quando eu estava montando o meu negócio, em 2010, eu ia uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Fiz vários cursos. Essa semana mesmo eu já indiquei duas pessoas para fazer tanto o Empretec, como também consultoria na área financeira. Então, assim, o gerente regional do Sebrae, que é o Tiago, daqui, ele me deu muito respaldo. Quando eu fui nas feiras, tudo, eu apresentei o meu negócio na Feira do Empreendedor, quando eu só tinha feito duas festas. Então, eu não conhecia nem direito o meu negócio ainda. Me inscrevi, fui, passei na fase, o Sebrae estava lá, me deu toda essa orientação. Meu negócio é pizza, o pessoal falou assim, esse negócio vai acabar em pizza, mas todo mundo me deu toda assistência. Então, assim, você está sozinho? Não. Família de um lado, o Sebrae do outro, caminhando sempre juntos. Percebo que você é encantado realmente pelo Empreendedorismo. De que forma você usa isso para encantar o seu cliente? Eu sempre tenho que fazer o que eu prometo. Se eu prometi alguma coisa, eu tenho que executar. Mas isso todo mundo faz. Qual é o diferencial para encantar o cliente? Fazer sempre algo mais. Surpreender o cliente com coisas que ele não espera. Contratou um serviço, você dá algo mais. Algo mais no atendimento, algo mais em pizza, algo mais na sua casa. Você tem que fazer o cliente fidelizar você, gostar do seu serviço e o que você procurar. Então, é isso que eu faço para encantar os meus clientes. Além de transformar a sua vida, você também transformou a vida de muitas pessoas e arrastou sua família toda para o seu negócio, né? Conta para a gente quem é que está aí nos bastidores. Bom, a minha esposa, ela curta de todos os bastidores. Então, o pessoal fala assim, mas é só você que trabalha? Não. Então, o molho, um dos segredos da minha pizza, quem faz é a minha esposa. Quem escolhe todas as coisas, ou até mesmo a roupa que a gente vai no evento, é a minha esposa. Então, tipo assim, os bastidores é toda ela que olha. E o meu filho, ele é pizzaiolo também, federado, fez curso também no Instituto Gourmet. Cuida de uma equipe, eu tenho cinco equipes, ele cuida de uma equipe, é do pelotão de frente aí. Então, a família está sempre junta, andando junto aí. E hoje, eu falo assim, Marcelo, e esse sucesso que está tendo a pizza do pedaço? O sucesso não é só meu. O sucesso é de todas as pessoas que estão do meu lado e que estão produzindo junto comigo. Marcelo, sobre o evento de hoje, conta pra gente como é que vai ser e o que está acontecendo aqui. Hoje, esse evento que a gente está fazendo é para uma turma de um colégio, o Colégio Santo Antônio. O segundo ano, vai se formar o ano que vem, e eu estou ensinando eles a empreender. Então, eles estão vendendo convites, vão trabalhar aqui hoje de garçom, para fazer o quê? Para não ter que eu pagar um garçom e esse dinheiro ser destinado para a formatura deles. Então, a gente está fazendo várias coisas. Eu acho assim, como você falou, o empreendedorismo está na minha veia, né? Estou aqui. Então, a Petulha, que é a dona desse lugar todo aqui, é dona do club, de outros lugares também, me chamou. Vamos montar um negócio diferente lá? Então, o que eu falei? A gente vai fechar agora ele, vai montar um bar temático com uma pegada totalmente diferente. Então, espero que vocês futuramente venham conhecer. Eu não vou poder falar sobre o que é, é totalmente diferente, não tem no Brasil. Para finalizar, Marcelo, como é que esse negócio mudou a sua vida e também transforma a vida de outras pessoas, né? Bom, como eu empreendo faz tempo na farmácia, eu já falei, eu não era apenas farmacêutico, eu era o dono de uma farmácia. Mas, montei a pizza, o que eu quis? Profissionais qualificados. Hoje, temos vários profissionais qualificados. Tem a Isabela, ela é psicóloga, trabalha comigo na pizza de pedaços. Certo? Tem a Maria Antônia, já fez Senai. Todos os meus funcionários passam por um treinamento no Senai. Então, isso contribuiu também com o nosso negócio. Então, assim, funcionário contente, trabalhando bem, sempre sorrindo, produzindo, é um dos segredos do negócio e é o que a pizza de pedaços tem que levar para vocês. Marcelo, muito obrigada por ter compartilhado a sua história de sucesso com a gente. Nós ficamos por aqui e até mais um Bate-Papo Empreendedor. Música 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 Música